Música Serra da dor e da lua Sinto saudade e soma Se estou longe de ti Como é forte a sua gente Por ver a Sars valente Como jamais eu vi No então norte do Iano No porto dos palas com o Besson Oh, cidade da seresta Da patrueira em festa E o cunhão que me ganhou Oh, bandeira centenária Vá no caixão e vá sobre ar Oh, cidade que fascina Princesa do cantinho Pra sempre me te amar Sou fila, meu filhesse Sou cantinho e seu som Serra do caratinga Sou da capital do amor Do Ribeirão a raias Da praia do coqueiro João Reis de Irlanda Meu povo simples Eu odeio Amar e caneleira Que é uma grava Que era bom De perrocho e eu digo Só no rito Churra e sol Da linda mararia Onde a dor do protão Te amo Filadélfia A terra do meu coração Serra da dor e da lua Sinto saudade sua Se estou longe de ti Como é forte a sua gente Por ver a sas valente Como jamais eu vi Oh, então norte goião Oh, português, paulas, começão Oh, cidade da seresta Da padroeira em festa Mil cunhas, filhos e banhão Oh, bandeira centenária Ah, no cajo, riva, sombra Ah, oh, cidade que fascina Princesa do cantinho Pra sempre me chamar Sou fila, meu filhesse Sou cantinho e seu som Serra do caratinga Sou da capital do amor Do ribeirão a raias Da praia do boqueiro João Reis, Cielândia Meu povo se desordeio Amado e cabeleira Que eu na brava, cara é bom De perrocho e eu digo Só no rito, churra e sol Da linda mararia Onde a dor do protão Te amo, fila, velho, que a terra Do meu coração Sou fila, meu filhesse Sou cantinho e seu som Serra do caratinga Serra do caratinga Sou da capital do amor Do ribeirão a raias Da praia do boqueiro João Reis, Cielândia Meu povo se desordeio Amado e cabeleira Que eu na brava, cara é bom De perrocho e eu digo Só no rito, churra e sol Da linda mararia Onde a dor do protão Te amo, fila, velho, que a terra Onde a dor do meu coração Onde a dor do protão